Como é bom ser brasileiro nessa Excel Pro League, hein, rapaziada? Imperial já conseguiu se classificar pros playoffs hoje, FURIA venceu a Falcons numa partidaça muito show, então a gente tem que falar sobre isso, né, não? Como eu tinha adiantado pra vocês, rapaziada, se tivesse assunto pra gente falar dessa Pro League, eu iria falar. E além da vitória dos brasileiros, a gente também tem que falar daquela partida entre FN80, cara, que provavelmente bateu o recorde aí das partidas oficiais de CS, foi 37 a 33, eu acho, pra FN80 a partida. Enfim, meus amigos, vamos lá trocar aquela ideia sobre a Excel Pro League. Se você é daqueles que curte aquecer a mira antes de partir pra gameplay, eu lhes apresento a PRAC, a melhor plataforma de servidor de DM de CS. Eles têm os servidores com melhor desempenho comparado com os concorrentes e têm tudo quanto é modo pra jogar. Lá treinar fica uma parada recompensadora, porque cumprindo missões nesses servidores, você ganha pontos que você pode trocar por recompensas depois. O PRAC tá aí na descrição, testa e comprova o melhor servidor do mercado. E vamos começar aqui pelo Grupo C, porque a gente já tem Imperial nos playoffs, cara. Eles foram o primeiro time que conseguiu se classificar pros playoffs nesse grupo, mano, muito legal mesmo, né? E o caminho foi muito legal também, começando vencendo a Big lá na partida de estreia. Eu falei que era possível o Imperial vencer esse confronto e foi um 2x1, né? O primeiro mapa ali na NUC, a Big acabou dando uma dominada na primeira metade, foi um 13x8. Mas a Imperial buscou legal lá na Mirage por um 13x4. E na Dust 2, que foi mais apertadinho ali, depois de uma excelente primeira metade da Imperial, inclusive, eles conseguiram fechar por um 13x10, cara. Vencer esse confronto era meio esperado e contra a Maus, né? O que a gente imaginava? Ia ser um jogo difícil, com probabilidade de vitória baixíssima. Mas, né, quem sabe a magia não podia acontecer. E a magia aconteceu e ela se chama trabalho em grupo, basicamente. Porque a Imperial, como um todo, jogou muito, muito bem esse confronto aqui. Mapas apertados, sim, né? Rolou alguns probleminhas, né? Algumas entregadas de forçado, o que fez com que mapas fosse pro overtiming. Mas o que importa, cara, é a vitória. E a vitória saiu aqui, 16x14 lá na Dust 2 e 16x13 na Inferno, mano. Vitória muito, muito importante da Imperial, cara. Já conseguindo aí passar pros playoffs do campeonato, como eu falei, né? Agora, antes da gente falar da Fúria, vamos dar aqui alguns pontos importantes nesse grupo C aqui, que valem a nossa atenção. Começa aqui, M80 vencendo a call na partida de estreia. Ainda mais por um 2x0 da forma que foi, não tava esperando. Ainda mais depois, esse jogo aqui de M80 contra a Fnatic, cara. Olha isso, mano. Foi 37x34. Pra vocês terem noção, cara, a ESL até teve que dar uma pausa na partida aqui, porque os jogadores já estavam ficando malucos, cansados já. Então eles tiveram que pausar a partida. E a M80 acabou saindo a vitoriosa aí por um 37x34 no total, cara. No momento que eu gravo esse vídeo, a M80 já ganhou a Inferno também, que foi pra OT, inclusive, tá? Aqui tá o resultado do confronto. Foi 2x0, né? Foi também aqui, ó, 16x13 aí pra eles. Só não foi atualizado ainda aqui na Liquipédia. Mas enfim, cara. A M80 também já se classifica para os playoffs do campeonato. E vou falar pra vocês, rapaziada. A Imperial tem grande chance de conseguir passar em primeiro nesse grupo por conta disso daqui. Jogar contra a M80... Eu não quero desmerecer a M80, não, pelo amor de Deus. Mas, venceu a Mouse, cara. Dá pra vencer a M80 também. Vamos passar em primeiro nesse grupo, Imperial. Garantir um brasileiro no top 8 do campeonato vai ser sensacional. Parabéns, Imperial, por ter chego até aqui, não é mesmo, cara? Show demais mesmo. Um outro ponto que eu acho que vara a nossa atenção é a Astralis na partida de eliminação, né? Que eles vão ter que jogar contra a Rooster. Eles perderam sua partida de estreia contra a própria Fanatica ali por um 2x1. Aqui na mid perderam pra Cole por um 2x0, né? Mapas apertados, mas a Cole conseguiu vencer aqui, cara. E agora a Astralis vai já estar aqui na partida de eliminação, né? Na partida do tudo ou nada. Não esperava ver a Astralis aqui, mas, né, coisas da vida, né? Esse campeonato tá cheio, tá sendo uma caixinha de surpresa sensacional. Nada mais justo. E aqui no grupo D, né, onde nós temos, além de fúria, o time da Red também. A Red jogou primeiro aqui, né? Ela jogou ontem contra a VP. E por mais que algumas pessoas até tenham comentado falando que eu desmerecia a Red, que eu não acreditava na Red ou coisa do tipo... Rapaziada, a gente tem que saber separar o que é torcida do que é um pensamento lógico, entendeu? Eu torcia pra Red, eu gostaria de ver eles vencendo a VP. Só que a Red é um time que não tá com a experiência internacional que os outros times brasileiros participando do campeonato tem. Então, assim, é o primeiro campeonato internacional dessa nova line aqui. Não dá pra gente esperar muita coisa deles, né? Não esperava que fosse um 2x0 tão absoluto da VP, de fato. Eu achei que a Red podia, pelo menos, tirar um mapa aqui. Só que Jaime e seus capangas estavam calibrados e não deu muito cheiro, não, infelizmente, né? Eles vão jogar contra a Ence amanhã aqui na mid-bracket, né? Se perder essa MD3 aqui, não está eliminado do campeonato ainda. Mas, né, cara, é aquele tal negócio. A Ence, por mais que também seja um time que tá vindo bem em maus das pernas, dá pra gente sonhar um pouco mais. Eu espero que a Red consiga ganhar um mapa. Se eles venceram o mapa aqui da Ence, já vai ser bem interessante, né? Ence que, inclusive, perdeu pra Super Liquid aqui na partida de estreia por um 2x0 também. Enquanto isso, a Vitality venceu por um 2x0 o time da Altox e vai pegar a Fúria amanhã, porque a Fúria venceu a Falcons hoje aqui, cara, num jogaço. Que belo jogo, que partidaça do Cello, cara. No primeiro mapa na Nunk, o Cello fez um excelente trabalho de entre, trabalhando no fora, trabalhando no dentro. Ele jogou muito bem, na verdade, toda a MD3, né, foi muito bem jogada pelo Cello, cara. A Fúria, depois de fazer uma excelente primeira metade de TR aqui, administrou de CT, demorou um pouquinho mais pra fechar, né? Deu um pouco de susto, mas fechou por um 3x10. Lá na Nubis, cara, a Fúria até começou a fazer um comeback aqui em cima da Falcons, mas acontece que a gente acabou perdendo um forçadinho ali, e Falcons venceu, quebrou nós, e venceu aqui por um 3x10. Lá na Dust 2, outro bom, a boa primeira metade da Fúria, cara, pra lá do CT, muito bacana, colocando a Falcons no bolso, que me rendeu boas risadas por ver a reação do Zonic, cara. Eu queria colocar os vídeos da reação dele, né, mas por medidas de segurança, eu tô apenas colocando aí as fotos da reação do Zonic, conforme ele via o time da Falcons perdidaço lá. Dava pra ver na cara do Zonic o desgosto que ele tava tendo do jogo, mano. Mas, enfim, não é mesmo? Na segunda metade, a Fúria conseguiu fechar ali por um 3x9, bem tranquilo. Então, né, agora, sobre esse jogo de Vitality contra a Fúria, que vai ser amanhã, inclusive, né, quem vencer esse confronto também, já vai tá classificado pros playoffs, é aquela parada. A gente sabe o quão boa a Vitality é, né. A única coisa que eu espero é que não seja um espanco gigantesco, como foi lá na IEM Colônia. Apenas isso, se a Fúria vir jogar de igual pra igual, tirar o mapa da Vitality, é isso que eu espero, tá? Vencer o confronto é difícil, rapaziada. A Vitality é, tipo assim, o tier S do tier S. Bom, vamos ver, vamos ver no que isso aqui vai dar, cara. Torcerei muito, mas, bom, temos que ser realistas, como eu falei. Vamos lá, Fúria, vamos lá. A parada positiva é que, se caso a Fúria perder pra Vitality amanhã, mano, aqui na mid o caminho vai tá mais tranquilo, né. Os times que eles vão ter como adversários aqui são times mais páreo pra poder enfrentar. Então, vai ser provavelmente a VP, porque eu não acho que a VP vai vencer a Liquid. Então, assim, a gente vai ter que jogar contra a VP, Ence, a própria Falcons de novo, a Atox. Então, passar pros playoffs, a Fúria vai, né. Se não for na upper, vai ser na mid. E se não for na mid, cara, vai ser na lower. O que importa é que vai dar pra passar. Dá pra passar, sim. E antes da gente partir pro horário das partidas desse, eu só lembro a vocês que o canal tem o apoio da Dash Skins, o maior marketplace de CS do Brasil, rapaziada. Aqui você encontra os melhores preços do mercado, aqui os próprios jogadores colocam os preços nas skins, mano. Então, aqui você vai encontrar a skin dos seus sonhos pelo preço mais acessível. Aqui também é o melhor lugar pra você vender as suas skins, porque você tem uma das menores taxas aí, então você consegue pegar uma grana legal. Também tem a opção do upgrade, caso você quiser só dar um up aí na sua skinzinha, né. Ou também tem a venda instantânea, que você vende instantaneamente sua skin aqui, né. Pra você que tá precisando de um dinheiro rápido, é uma boa opção também. E na hora de fazer o seu depósito, não esquece de aplicar o cupom GUS aí, pra ganhar 2% da cashback, hein, meu amigo. Aqui, ó, cupom GUS 2%, então vem ser feliz aqui na Dash, comprar sua skin pelo maior preço do mercado. Tamo junto, Dash. E os jogos começam amanhã pra gente, a partir das 8h30 da manhã, rapaziada. Atox contra Falcons e Liquid contra Virtus Pro. Aqui eu vou de Falcons, né, e aqui eu vou de Liquid, bem tranquilo. Às 11h30, dobradinha brasileira. Vacilo, hein, esse álbum. Podia ter colocado um brasileiro pra jogar às 12h30, né. Mas, enfim, vai ser FURIA contra Vitality e RED contra ANSI. Caras, vamos lá. Como eu falei pra vocês agora há pouco, mano, vou de Vitality aqui. Eu só espero que a FURIA faça um bom jogo, joga de igual pra igual ali. Vai ser um 2x1 pra Vitality. RED contra ANSI, eu fico um pouco mais em cima do muro, confesso. Mas, provavelmente, a ANSI vai acabar saindo vitoriosa. Só espero que a RED jogue melhor esse confronto, né, que seja um confronto melhor, mais páreo a páreo do que foi contra a AVP. E às 12h30 pra fechar, Big contra Fanatic e Call contra Mouse. Aqui eu vou de Fanatic e aqui eu vou de Mouse. Bem tranquilo, bem de boa mesmo, tá? Espero que essa Pro League continue nos dando mais momentos felizes, momentos memoráveis pra gente lembrar aqui, cara. Tá sendo um campeonato realmente muito bacana de acompanhar. Bora continuar torcendo bastante aí pros brasileiros também, rapaziada. Coloquem aí embaixo aqui o que vocês esperam dos confrontos de amanhã. Se vocês estão felizes com a performance da Imperial, porque eu, particularmente, tô bem satisfeito com o que eles fizeram. Eles vieram um pouco desacreditados pra esse campeonato, mas parece que eles conseguiram realmente colocar ali, né, os seus problemas em ordem, ajustar o que tava errado pra vir forte pra esse campeonato. Eles estão apresentando uma melhora boa, já tá nos playoffs, o que é um lucro legal. E daqui em diante, cara, é só lucro também, mano. Da mesma forma que o MIBR lá foi uma grata surpresa, a Imperial também foi, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. E eu espero que amanhã... Imagina se amanhã a Fúria vencer também, cara. O raio cair três vezes no mesmo lugar. O sonho existe. Eu não vou mentir, eu vou sonhar, vou sonhar. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele likezão pra mim aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e dar aquela compartilhada também com os amigos pra ajudar na divulgação. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho